Olá, eu sou o Mega. Olá, eu sou o Zot. Estamos aqui mais uma vez para jogar Minecraft. E hoje, eita, desculpa, caiu aqui o celular na mão. Como prometido, nós vamos gravar a construção do segundo andar da casa do Zot. O andar do Zot. Então vamos lá, vocês devem se lembrar bem, aqui é a escada no ambiente de baixo. Está bem aqui, é a copa onde nós construímos mesas e tudo mais para vocês entenderem como é que funciona a casa da gente. Vamos para o segundo andar, é logo de o segundo andar. A gente tem esse pedacinho daqui da casa, e esse pedacinho daqui da casa é como se fosse um quartinho de passar roupa. A gente tem uma mesa de passar roupa maneira aqui, então vamos começar a fechar o teto aqui do nosso quartinho de passar roupa. Porque, na verdade, aqui antigamente era um corredor que ia direto para o banheiro e ficava do lado de fora. Se vocês podem ver, o banheiro está do outro lado. E a gente também vai fechar aqui, porque foi assim que a gente fez a obra aqui, para poder fechar e transformar isso daqui no patinho de passar roupa. Porque a intenção era deixar o banheiro... Vamos fazer uma janela? Sim! Deixa eu pegar a janela aqui no inventário... A intenção é deixar o banheiro dentro do quarto, para transformar o quarto em uma suíte, porque assim ficaria mais fácil, porque acordar de noite e ter que sair do quarto e dar uma volta para poder ir fazer xixi. Não é uma coisa muito agradável. Então, vamos procurar aqui a janela... janela aqui, essa daqui vai ficar legal. Vamos colocá-la aqui. A gente já tem porta para poder botar nos quartos e temos material para fazer a construção da parede... cinza e branco. Beleza! Então vamos fechar o inventário. Então, aqui a gente vai colocar a janela, porque nessa parte da casa, a gente tem uma janela que é muito grande. Ela já foi posta aqui, essa janela gigantesca, justamente para poder entrar rápido. Essa casa tinha muita dificuldade de passagem de ar e passagem de claridade, como vocês puderam ver quando a gente construiu a parte de baixo da casa. É muito sem iluminação. Então a gente tentou fazer uma iluminação melhor para poder deixar esse quartinho de passar roupa muito, muito, muito na moral, né? Então agora a gente vai passar para esse pedaço aqui da casa, que é o quarto do papai e da mamãe do Zotti. É o meu quarto e da minha esposa, Isabela. É onde a gente dorme, entendeu? Graças a Deus, a nossa vida natural, onde a gente inclusive nesse momento está aguardando, está gravando com o Zotti. Não é, filhote? Por que? Porque é o quarto que tem uma acústica melhor. Como a gente tem vizinhos, né? A gente pode falar para vocês que aqui atrás da casa da gente é uma vila e nossos vizinhos brincam no corredor porque não tem muito espaço para poder brincar. E apesar de a gente morar próximo do parque de Madureira, a gente, o parque está fechado e a gente também está podendo ir para a rua brincar, muito menos os nossos vizinhos também de poderem ir brincar. Então a brincadeira fica sendo no corredor. possível de ter um lugar com uma pesca melhor realmente para poder a gente conseguir estar gravando os olhos sem incomodar os vizinhos e sem os gritos dos vizinhos estarem atrapalhando na gravação. e ele vai fazer um contato normal para poder ver como é que é a casa da gente. e ele vai ter certinho para poder entender como é que é a casa com a gente, onde a gente mora, para poder terem feito mais de... Não sei se vocês acompanham a gente, eu acho interessante que eles tenham uma visão de um caminhão com um lado, 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 um lado... Ah, e nesse lado aqui tem mais de 9 anos. Olha, é legal. Isso. Não é na parede toda. Não é na parede toda. Mas em breve a gente começando a gravar no quarto do Zote. Por que no quarto do Zote? Porque o quarto do Zote, ele tem uma qualidade melhor pra poder a gente tá fazendo qualquer tipo de gravação. Como a gente sabe disso, o parque tem duas janelas muito grandes. É, mas aqui tem latido de cachorro, porque eu tenho dois cachorros. Agora vamos pro banheiro, aquele banheiro que eu falei. Do negócio do lado do meu quarto tem rato que tem dois cachorros. Tem sim, é o Thor e o Luke. Os nossos dois cachorrinhos de estimação. É, dois cachorrinhos de estimação. E ainda um hamster e um passarinho. É, e qual o nome do passarinho? Chaguinho. Chaguinho. Por que que o nome do passarinho é Chaguinho? Tá do pé, a janela do lugar. Tá do papai, né? Obrigado. Foi meu filho que me homenageou. E ele já viu os telinhos. É, mas a gente vai comprar outro. A gente teve um problema aqui no período de calor. É. O bichinho sentiu muito calor, sofreu muito com calor. Mas não foi só ele não, todo mundo aqui sofreu com calor. Os nossos cachorros estavam jogando já a água deles no chão pra poder molhar o chão, porque eles também não estavam aguentando o calor. Foi muito violento o período de calor que a gente passou aqui no Rio de Janeiro. Foi brabo mesmo. Foi muito brabo mesmo. Foi muito brabo. Que cena. Aqui o que que eu tô fazendo agora já é do boxe. Do banheiro daqui de cima, da suíte que a gente fez. Porque antes não tinha esse banheiro aqui em cima. O banheiro ficava por fora, não era suíte. O banheiro até existia, mas ele não era suíte. Então ficava muito difícil o acesso dele. Então a gente fez esse banheiro aqui, ó. Aqui é onde tem o vaso sanitário, a pia. E aqui é onde é o boxe onde a gente toma banho. Entendeu? Aqui é o quarto. Pai, eu vou botar uma iluminação melhor. A gente vai botar depois quando a gente fizer os próximos vídeos mostrando a gente mobiliando a casa. Mas a gente vai... Aqui é o meu quarto. Esse aqui é o quarto do Zote. Ele fica parede com parede com o meu quarto. E aqui no quarto do Zote. Também tem uma janela grande. Bem aqui. Do tamanho da janela que tem no nosso quarto. Que dá direto pra casa da primeira casa. E esse lado aqui, ó. É uma janela enorme. Muito, muito, muito grande mesmo. E essa janela, o que ela tem de bom é que a gente consegue ter acesso pro terraço da casa da gente por ela. E a gente é onde a gente bota aquilo pro outro lado. Pra poder a gente assistir jogo de futebol. Ou até mesmo quando tá passando aquele período de calor muito intenso. Igual a gente falou que aqui no Rio de Janeiro, o sol é violento. É. Tem época que parece até que a gente tá num deserto. Nem parece que a gente tá num país tropical. No Brasil. É, no Brasil. No Brasil. Até parece que é no deserto que a gente mora nela. De tão quente que fica. Aí é onde a gente vai pro terraço tomar banho de mangueira. É. Porque aqui a gente não tem piscina. Apesar da gente ter uma vantagem muito grande com a piscina. Eu já várias vezes até pude ter a possibilidade de fechar aquela garagem lá embaixo. E transformar ela numa piscina. Que eu acho que isso seria muito, muito bom mesmo pra gente. É. Esse lado aqui do terraço ele é tampado. Porque aqui é a sala do vizinho da gente. Então eu vou tampar esse lado aqui do terraço. Como ele é de verdade. É, pra poder também os cachorros não saírem. Não é? Então tá ele aqui. Beleza. E agora eu vou começar a botar o telhado do terraço. Esqueci. Não. Vou primeiro fazer o corredor. Porque eu acredito que ele vai ficar bem escuro depois de eu fechar ele. Então eu vou primeiro fazer aqui. E depois eu tenho que botar uma grade ali viu. Porque eu botei sem querer um bloco ali. Aí a gente aproveita e já vamos pegar a grade. Já bota a grade lá no terraço também. Porque aí a gente andou fazendo uns testes. E a gente percebeu que não ia ter condição da gente botar cachorro no terraço. Pra poder parecer com o nosso terraço de verdade. Não. Porque eles estavam pulando. Então a gente vai botar a grade. Não. Não sabe o que? Pra poder botar negócio. É a parede em todos os lados. Pra poder não fugir. Mas se botar grade eles já não vão fugir viu. Não se preocupa não. Só que é melhor botar parede. Mas se botar parede não vai ficar tão igual a nossa casa. Já botando grade já vai fugir a regra da nossa casa. É como é que a gente vai poder fazer um vídeo um dia mostrando pro pessoal. Como é que a gente faz pra tomar banho de mangueira no terraço. Se a gente fechar ele todo em parede. Pronto. Pronto. Fechamos o corredor. Vamos botar aqui ó. Ó. Sabe como que é melhor fazer? Teto. Sabe como que é melhor fazer? Parede. Sabe como que é melhor fazer? Melhor fazer a grade. Melhor fazer. Melhor fazer. Sabe. Olha. Vou te mostrar. Melhor fazer. A parede. Eu já entendi. o que que você quis dizer meu amor. Só que é o que o papai tá falando. Não tem a necessidade. A gente vai botar grade aqui. Aí vai ficar aberto. Mas ao mesmo tempo não é suficiente pra que os dois cachorros fugiram. Entendeu? Mas aqui, mas aqui. A nossa casa, o telhado não tem telhado da nossa casa. Tem telhado. Tem? Tem. Não tem. O telhado da casa tem. O terraço da nossa casa tem telhado. Eu tô muito reparando pra ele ficar assim na nossa mesa. Deixa aqui como ele... Aqui ó. Vou fechar aqui o telhado do terraço. Pai. Oi meu amor. Fala meu amor. Tem um terraço muito em telhado. Tem sim meu filho. Tem? Tem. Mas não tem. Tem. Faz o seguinte, enquanto eu vou construir um telhado, você vai lá no terraço agora, aí você abre a janela assim da porta, você olha para fora e olha para o alto. Aí você vê se ele tem telhado ou não. Depois você volta aqui para contar para a gente se tem telhado ou não. Vai lá. Vai lá meu filho. Não. Não quer ir não? Pause. Pause. Não, não vou pausar não. Vai lá que é para poder as pessoas verem que você foi. Pode ir. Enquanto isso eu vou dar continuidade aqui que ele vai lá conferir se tem telhado ou não, porque ele está na dúvida, ele não lembra que tem telhado no terraço. Isso porque ele vai sempre lá no terraço. Para você ver, ele entra, brinca, toma banho de mangueira, brinca com os cachorros, come churrasco com o pai e com a mãe e não repara se tem telhado. Tem o que lá? O que que tem lá? Uma parte aberta. Sim filho, a parte aberta é onde era para ter parede que não tem, é igualzinho isso daqui, não é? Então, então tem telhado, não tem telhado? Ah, viu como é que o papai sabe? Então conta aqui para todo mundo, você foi lá no terraço e você achou o que lá no terraço? E aí? E aí? E aí? E aí? A parede não caiu não. A parede já foi feita aberta daquele jeito mesmo no intuito de ser fresco. E aí? Porque antigamente esse lado da parede aqui ele também era aberto, só que aí o nosso vizinho, a casa dele, ela não tinha dois andares, na casa da Valéria. E aí? E aí? A galera foi vinte, eu ia levantar isso aqui e não bando na casa dela, porque é colada para ele para ele, isso ia atrapalhar. E aí? 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 Aperta igualzinho a esse? Para poder ela fazer a casa que ela queria fazer. Entendeu? Agora eu vou aqui, no Inventário de novo, pegar a grade para eu consertar lá dentro e colocar a grade aqui fora. Lembrando que essa grade que eu vou colocar aqui agora… Não... Não é... Não é essa! É um portão! portão. É essa daqui então, né? É, é essa. Lembrando que essa grade de verdade, ela não existe na casa da gente, tá? Ela não existe mesmo. Só que eu já sei o negócio, consegue aumentar mais, consegue aumentar. Sim, a gente vai aumentar já já, eu sei disso, pra botar mais alto, né? Não que a gente não tem tarde de ter, a gente já teve muita vontade de ter uma grade aqui, fechando assim, desse jeito mesmo. Sabe por que? Teve um período que aqui é onde a gente estava morando, estava muito violento, estava muito violento, a gente não estava tendo muita garantia de, de, como é que se diz? De segurança. A gente estava se sentindo meio inseguro, a gente cogitou botar uma grade assim, desse jeito, pra poder a gente ter certeza de que ia tentar fazer nada de maldade contra a gente. Pai. Acho que eu vou ter que quebrar isso daqui, né? Pra poder passar a grade, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo cercar. Não vou fazer melhor, já que eu vou ter que cercar, eu vou cercar por fora. Ah, eu tô com dificuldade. Que quebrei. Não. Fique. Não. 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 Eu quebrei. Não. você tá maluco, 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 papai, oi, e agora, eu vou fazer o seguinte, não, não, calma aí, eu fiquei trancado aqui dentro e eu preciso construir isso por fora, não, não é assim porque é isso, é assim, aí, ó, muito bem, eita, muito longe, papai, papai, todos eles tem esse vão aqui, vamos ver aqui, calma aqui, todos eles tem esse vão, tem, tem esse vão aqui, vamos botar parede, eu vou fechar o vão, vou fechar o vão, calma, na parede, ai, não, não era isso, que doideira que eu fiz, pronto, vou fechar o vão pra fora assim, ó, não, não, sabe como que é, tá como que é, calma assim, ó, pra fora, não, não, não é, sabe como que é, pra fechar o vão, de parede, é de parede, sim, eu vou pôr depois, mas aí eu deixo ele fechado aqui por fora, desse jeito, assim como aqui, ó, calma filho, papai vai botar, meu amor, assim, vai continuar o vão, tá vendo, tem que fechar o vão na grade, meu filho, é isso que o papai tava tentando te dizer, que não vai adiantar botar parede, depois a gente pode até tentar ajeitar, mas agora não vai dar certo, porque pelo visto, essa parede aqui, ó, eita cara, quebrou a parada ali, ó, não, não era pra colocar nada, esse que tem que vir pra cá, esse aqui, pronto, não fechou o vão, calma sorte, tudo devagar, a gente vai conseguir meu filho, pronto, ó, viu, fechou o vão, vou adiantar esse daqui, que eu coloquei ele sem querer, quebrou a grade, pronto, fechamos aqui um vão, viu, a gente vai botar mais aqui, ó, pronto, fechou o vão, fechou, o negócio é que a gente vai ter que entrar em casa, por baixo, pronto, vamos entrar em casa, ó, fecha a porta, caiu a coça pra poder conseguir fazer aquilo, viu filho, a sala está muito escura, entramos dentro de casa, aí a sala está muito escura, aí acontece, a gente vai ter que botar iluminação lá, aqui ó, grade aqui também, ó, pronto, consertamos aqui aonde estava errado, e a gente vai vir aqui pra fora pra finalizar o vídeo no terraço, valeu galera, e assim nós construímos o segundo andar da casa do Zotti, espero que vocês tenham gostado e a gente vai voltar aqui pra poder fazer novos episódios, agora a gente vai começar a mobiliar a casa e distribuir iluminação nos cômodos, valeu? Um abraço, fiquem com Deus, beijo no coração de todos vocês, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, se inscrevendo no canal, curtir lá, deixando seu like, deixe comentários pra gente, valeu? Um beijão, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fui! Fui! Fui!